Foi em torno dos 40 tiros, boca escura, hein? Parece que o atentado tem ligação com uma pessoa lá, que a polícia tá atrás. A reportagem no Balanço Geral. O atentado a tiros assustou os moradores da rua no Jardim Nova Aliança, em Sarandí. Mesmo com o barulho do trem que passava na hora, os sons dos disparos puderam ser ouvidos de longe. Eu estava em casa dormindo, escutei o tiroteio. A gente fica assustado, não sabe aonde que é. Não sabe se é atrás de casa, se é na frente, se morre alguém, se não morre alguém. A gente fica preocupado, o coração até se agita de medo, sabe? Aquele medo terrível assim. E não sabe se sai uma bola perdida na cabeça da gente ou acerta de verdade, né? Já passava das 11 horas da noite quando o crime aconteceu. A maioria dos disparos acertaram a parede da garagem. 39 cápsulas calibre 9mm foram recolhidas pela polícia. Com a autorização da família, nós tivemos acesso à área da residência. E realmente é impressionante a quantidade de disparos que foram efetuados e acertaram. A parede, janela e também a porta da casa. Aqui nós contamos 35 perfurações. Duas delas nessa janela do quarto. Uma, inclusive, atravessou e acertou a parede lá do outro lado, perto da televisão. E por aqui, nós acabamos encontrando 9 munições que estão deformadas e sem condições de serem encaminhadas para um provável exame, caso a polícia venha a prender os suspeitos e também a prender as armas possivelmente usadas nesse ataque à residência aqui em Sarandí. Marcas de sangue encontradas do lado de fora logo chamaram a atenção dos agentes da guarda municipal. O morador da casa não ficou ferido. Ele conseguiu fugir pulando o muro aos fundos da propriedade. A suspeita é que um atirador tenha ferido o outro. As marcas de sangue seguem da frente do imóvel até a esquina. E de acordo com algumas testemunhas, os atiradores estavam nesse exato ponto, um na frente do outro na hora do ataque. As marcas de sangue do lado de dentro do portão são do cão de estimação do morador que foi atingido. O animal foi recolhido por uma ONG da cidade para tratamento. O patrulhamento na região foi reforçado, mas nenhum suspeito foi encontrado. As imagens das câmeras em frente à residência que poderiam ajudar não ficaram gravadas. Segundo a polícia, o crime pode se tratar de um acerto de contas. O morador da casa é monitorado por tornozeleira eletrônica pelo crime de tráfico de drogas. Em princípio, prepondera ali a tese de que o mandante desse atentado a tiros foi um indivíduo que se evadiu do regime semiaberto em Paissandu. E a partir daí, ganhando as ruas, ele tem sido o mandante de alguns atentados a tiros. Trata-se de um indivíduo perigosíssimo, de alcunha, negofi. Negofi é o apelido de Marcos Paulo Leite da Silva. É envolvido em vários homicídios em Sarandi e em uma troca de tiros, onde um policial foi baleado na cabeça no ano de 2017. Mesmo atingido seis vezes no confronto, ele se recuperou e foi preso. No mês passado, o negofi ganhou o benefício de uma saidinha, mas não retornou ao presídio, se tornando o número um na lista de procurados pela polícia da região. A polícia está à procura desse sujeito e pede que vocês, ao avistarem, ele pode estar utilizando a motocicleta, não saber a marca, o ano, o modelo, mas de cor vermelha e também veículo branco. Foi informado um HB-20 branco. Esse sujeito, ele tem vindo para fazer algumas ações criminosas na cidade de Sarandi e, segundo informações, se esconde na região do Jardim das Torres, José Richa, onde seria traficante de drogas. Está aí. Pelo que falou o doutor Adriano, eles têm muitos detalhes já para tentar chegar no negofi. Ok. Por outro lado, um dos atiradores provavelmente está machucado. Ele foi baleado provavelmente pelo comparsa, que estava em dois atirando na residência. Foram 39 tiros, capta, que foram encontrados. E em um dos disparos, um teria acertado o outro, porque ficou marca de sangue lá fora. Então, aí, se alguém sabe de alguém que está machucado, alguém que está precisando de ajuda em algum local, alguma casa, não tenha medo, denuncie para a polícia que a polícia quer localizar. Porque pegando o que foi atirado, o que foi baleado lá, com certeza consegue chegar até nos outros que foram lá para meter bala nessa residência. O rapaz lá com a tornozeleira, na hora que ele viu que o pipoca era para o lado dele, ele pulou o muro, largou tudo para trás, largou o cachorro e tudo e, ó, vazou. A polícia está na investigação.